Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as novidades que chegam no catálogo da Netflix no dia 30 de dezembro. E antes que eu conte para vocês quais são as novidades que chegam no catálogo da Netflix na data de hoje, eu peço para que você se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto você vai ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço uma ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso vocês vão ajudar também com que a nossa página cresça ainda mais lá no Instagram. 30 de dezembro estreia Saiki Kusui no Piscinã Reativado. Kusui e seus amigos estão de volta para mais confusões paranormais. Se a vida dele já era um desastre, vai ficar ainda pior. Alexa e Katie, terceira temporada. Na terceira temporada da série Adolescente, Alexa tenta deixar o câncer para trás e Katie precisa de todo o apoio que conseguir da melhor amiga. E terracos alienígenas, essas são as novidades que chegam hoje no catálogo da Netflix. Aproveitem e comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês esperam desses lançamentos que estão chegando no catálogo. Aproveitem, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube e também seguir a nossa página lá no Instagram. Aproveitem e também não se esqueçam que o vídeo com todos os lançamentos do mês de dezembro já está disponível aqui no Guia Definitivo de Tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri